Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Itapira, São Paulo. Ela vai participar da inauguração de uma fábrica de biotecnologia que vai produzir remédios para o sistema único de saúde. Vamos ao vivo a Itapira. Repórter Priscila Machado tem as informações ao vivo. Bom dia, Priscila. Olá, bom dia, Malu. Aqui na nova unidade da fábrica no Complexo Industrial de Itapira, em São Paulo, vão ser produzidos o Hormônio do Crescimento, agora com produção 100% nacional, além de um medicamento usado para o tratamento de doenças virais. Além disso, a presença da presidenta Dilma Rousseff aqui na inauguração desta unidade marca o início da produção pelo laboratório de medicamentos oncológicos, ou seja, usados para tratamento do câncer. Essa é mais uma parceria do Ministério da Saúde com laboratórios privados para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas, que depois são vendidas a um preço menor ao sistema único de saúde, com menor custo. Esses laboratórios particulares também fazem a transferência da tecnologia aos laboratórios públicos, o que ajuda a reduzir ainda mais os custos ao sistema único de saúde. Esta fábrica aqui em Itapira foi construída pela iniciativa privada, com financiamento do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, e apoio da FINEP, a Agência Brasileira de Inovação, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ao todo, são 88 parcerias do Ministério da Saúde com laboratórios privados de todo o país. Isso deve gerar uma economia de 3 bilhões de reais ao ano ao Sistema Único de Saúde. Malu. Obrigada, Priscila. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de inauguração da fábrica de biotecnologia, com a participação da presidenta Dilma Rousseff, a cerimônia que está marcada para o meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto